Alica Boteco Alica Boteco Queria ir lá ver Ele falou que quer me passar lá Azul, caneta Caneta, caneta Azul Azul, caneta Azul, caneta Azul, caneta Azul Azul, caneta Caneta Azul Azul, caneta 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 Galeta Azul! Galeta Azul! Galeta! Galeta Azul! Galeta Azul! Galeta Azul! É referência, é referência! Galeta Azul! Olha que casarão! Que casarão! Merda! Merda! Uuuuh! Quero uma cascada! Vamos morar na caixão! 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 Morar na caixão! Olha que legal! A casa aqui, olha! A casa de grão! Entendeu? Eu não saí ainda! Não! Ele tem que falar com... Vamos morar na caixão! O segundo é mesmo! Foi pelo menos uma caixão aqui! Pera! 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 Esclemente! A gente está a fio! Pera! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.